Que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Tiago Martins Ferreira, Joaquim de Castro, Lúcia Helena Martins de Oliveira, José Antônio Martins de Oliveira, José Martins de Oliveira Neto. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia, em comemorações, à festa em honra ao Senhor do Bom Jesus. A vocês aqui presentes, a todos que nos acompanham pelo Facebook, sintam-se acolhidos pelo Espírito Santo. Cantemos as maravilhas de Deus, unidos a Cristo, a videira da qual recebemos a seiva que nutre toda a nossa vida cristã. Esta Eucaristia nos anime a guardar seus mandamentos, para que sejamos discípulos fiéis e glorifiquemos o Pai em todas as nossas ações. Vamos receber a equipe de celebração, presidida pelo Padre Arlindo, cantando. Bom Jesus, desta terra querida, em que tens o seu trono de amor, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos amigos de Deus. Bom Jesus, velho eterno, encarnado, nas entranhas da virgem sem par, és o Filho de Deus agora, e nos vestes em mim e salvar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos amigos de Deus. Glória a Deus, 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 gl Glória a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos amigos de Deus. Bom Jesus, aos teus pés nos prostramos, alma cheia de dor e aflição. E contritos e humildes rezamos, não nos negue jamais seu perdão. Pelos montes e pelas flanuras, do Brasil corra o hino dos céus. Glória a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos amigos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, celebrando essa santa missa, pedindo a Deus que derrame sobre todos nós, aquela graça da qual tanto necessitamos. Pedindo ao Senhor bom Jesus, que nos conceda a sabedoria de espírito. E que Nossa Senhora, nesse mês de maio, que é dedicado a Maria, cubra todos nós com seu manto sagrado. Iniciemos, irmãos e irmãs, essa santa missa, saudando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, disse Jesus. Irmãos e irmãs, peçamos perdão a Deus, pelas tantas vezes que nós pecamos, que nós atiramos pedras, julgamos o nosso irmão, condenamos o nosso irmão e não fomos misericordiosos. Que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha compaixão de todos os nossos pecados e nos conceda a alegria da sua misericórdia. Cantemos. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes peguei e não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes ou missões, por minha culpa, tão grande culpa, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Deus e a vós, irmãos, que nos perdoa e nos sustenta em sua mão. E a vós, meus irmãos, roguem por mim. A Deus, Pai, que nos perdoa e nos sustenta em sua mão. Por seu amor, tão grande amor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e um dia feliz nos conduza para junto de vós, para as alegrias da vida eterna. Amém. Glória, 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 ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Ao Pai Criador do mundo Ao Filho Redentor dos homens E ao Espírito de amor Demos sempre glória 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 Ao Pai Criador Ao Filho Redentor E ao Espírito glória Ao Pai Criador Ao Filho Redentor E ao Espírito glória Oremos Ó Deus, Pai de bondade Que nos redimistes e adotaste como filhos e filhas Concedei-nos que creia no Cristo A liberdade verdadeira e a herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra A Palavra de Deus Nos convoca e reúne Para testemunhar a fé no ressuscitado E viver amor fraterno Unidos a Cristo Como ramos à videira Ouçamos Leitura dos atos dos apóstolos Naqueles dias Saulo chegou a Jerusalém E procurava juntar-se aos discípulos Mas todos tinham medo dele Pois não acreditavam Que ele fosse discípulo Então Barnabé tomou Saulo consigo Levou-o aos apóstolos E contou-lhes Como Saulo tinha visto o Senhor no caminho Como o Senhor lhe havia falado E como Saulo havia pregado em nome de Jesus Publicamente na cidade de Damasco Daí em diante Saulo permaneceu com eles em Jerusalém E pregava com firmeza em nome do Senhor Falava também E discutia com os judeus de língua grega Mas eles procuravam matá-lo Quando ficaram sabendo disso Os irmãos levaram Saulo para Cesareia E daí O mandaram para Tarso A igreja, porém Vivia em paz Em toda a Judeia Galileia E Samaria Ela consolidava-se E progredia No temor do Senhor E crescia em número Com a ajuda do Espírito Santo Palavra do Senhor Senhor Sois meu louvor Em meio a grande assembleia Em meio a grande assembleia Senhor Sois meu louvor Em meio a grande assembleia Em meio a grande assembleia Sois meu louvor Em meio a grande assembleia Cumpro meus votos Ante aqueles que Ante aqueles que vos temem Ante aqueles que vos temem Vós pobres Vão comer-se e saciar-se E os que procuram o Senhor O louvarão Seus corações Seus corações Tenham a vida Para sempre Seus corações Tenham a vida Para sempre Senhor Adorando diante Adorando diante dele Todos os povos Adorando diante dele Em meio a grande assembleia Para ele Para ele Adiviver a minha alma Toda a minha descendência De serví-lo As futuras gerações Adorando diante dele Adorando diante dele Adorando diante dele O poder e a justiça Do Senhor Ao povo novo Que adivir Ele dirá Eis a obra Que o Senhor Realizou Senhor Sois meu louvor Em meio a grande assembleia Em meio a grande assembleia Senhor Sois meu louvor Em meio a grande assembleia Em meio a grande assembleia Leitura da carta De São João Filhinhos Não amemos só com palavras E de boca Mas com ações E de verdade Aí está o critério Para saber que somos de verdade E para sossegar Diante dele O nosso coração Pois Se o nosso coração Nos acusa Deus É maior que o nosso coração E conhece Todas as coisas Caríssimos Se o nosso coração Não nos acusa Temos confiança Diante de Deus E qualquer coisa Que pedimos Recebemos dele Porque guardamos Os seus mandamentos E fazemos O que é de seu agrado Este é o seu mandamento E creiamos No nome de Jesus Cristo E amemos uns aos outros De acordo Com o mandamento Que ele nos deu Quem guarda Os seus mandamentos Permanece com Deus E Deus permanece com ele Que ele permanece conosco Sabemos-no Pelo espírito Que ele nos deu Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 A minha alma Abrirei Aleluia 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 Cristo é meu rei o senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João glória a vós senhor naquele tempo Jesus disse a seus discípulos eu sou a videira e meu pai é o agricultor todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta e todo ramo que dá fruto ele o limpa para que dê mais fruto ainda vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei permanecei em mim e eu permanecerei em vós como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira assim também vós não podereis dar fruto se não permanecer Deus diz em mim eu sou a videira e vós os ramos aquele que permanece em mim e eu nele esse produz muito fruto porque sem mim nada podeis fazer quem não permanecer em mim será lançado fora será lançado fora como ramo e secará tais ramos serão recolhidos lançados no fogo e queimados se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecer em vós pedi o que quiserdes e vos será dado nisto meu pai é glorificado que deis muitos fruto e vos torneis meus discípulos palavra da salvação glória a vós meus caríssimos irmãos celebrando este quinto domingo da páscoa contemplamos hoje o ressuscitado que se manifesta como a videira verdadeira nós que formamos o seu povo somos os seus ramos e permanecendo no senhor celebramos esse dia santo e assim mergulhemos no mistério de Cristo que nos alimenta com sua palavra e com a sua presença viva pois ele está no meio de nós é importante percebermos a riqueza a profundidade da liturgia da palavra desse domingo como que Jesus transforma a pessoa como que a pessoa que se adere aos projetos de Jesus ela se torna verdadeira verdadeira discípula missionária isto aconteceu com Paulo todos nós sabemos que Paulo antes da conversão era um perseguidor de cristão ele perseguia e os matava mas bastou um encontro único e definitivo com o senhor que agora Paulo deixa de perseguir e passa a reunir os cristãos agora Paulo não tira mais a vida Paulo devolve a vida ele traz a pessoa a vida por meio do nosso senhor Jesus como ouvimos na leitura dos atos apóstolos no dia de hoje e o próprio Jesus no evangelho que nós acabamos de ouvir já deixa claro que ele é a videira o pai é o agricultor e se Jesus é a videira e o pai é o agricultor nós somos o ramos e todo ramo que não dá fruto a gente poda por isso devemos ficar atentos para saber que tipo de frutos nós estamos produzindo quais os frutos que eu produzo na minha comunidade Jesus aqui oferece algumas pistas porque é preciso ficar atento aquilo que Jesus descreve para nós primeiro é preciso tempo para que esse fruto permaneça o tempo é o tempo de Deus o tempo de Deus é diferente do tempo de qualquer um de nós porque o tempo de Deus apresenta o Jesus ressuscitado e esse Jesus ressuscitado produz vida porque a nossa vida tem origem em Jesus Cristo e nele devemos permanecer por isso é preciso permanecer ligado a Jesus e ao Pai para que nós ramos produzamos frutos em abundância permanecer em mim e eu permanecer em vós e como que nós produzimos e reproduziremos frutos de bem e aventurança na atualidade hoje Jesus disse que aquele que permanece nele produzirá muito fruto porque sem ele nada pode fazer por isso que nós não podemos nos afastar de Deus porque quando eu estou longe de Deus eu corro um sério risco de produzir frutos venenosos e quais são os frutos venenosos que nós produzimos na sociedade a mentira a inveja o ódio o rancor a fofoca a desavença a morte a fome a corrupção enfim são esses os frutos venenosos que nós produzimos longe de Jesus e quais os frutos bons que nós produzimos o amor a misericórdia o perdão a caridade o respeito que é um dos frutos mais importantes porque quando se tem respeito meus irmãos todos os outros frutos permanecerão intactos e é por isso que nós devemos ficar atentos porque se nós não produzirmos frutos em Jesus seremos recolhidos e seremos lançados no fogo e depois queimados e o pior haverá choro e ranger de dentes por isso não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje porque hoje é o dia que a salvação precisa entrar na minha casa a videira meus irmãos que é Jesus Cristo ela sempre produz vida nova ela sempre produz coração alegre ela sempre produz vida renovada e Jesus pede com insistência que nós não nos separemos dele mas que permaneçamos no seu amor e nada mais importante do que as palavras de São João na segunda leitura de hoje Deus nos chama de filhinhos ele usa o adjetivo para nos indicar filhinhos não amemos só com palavras de boca mas com ações com verdade aí está o critério para saber se somos da verdade e se nós agimos com o coração porque o nosso coração acusa tudo de fato e Deus é maior do que o nosso coração eu posso muito bem falar uma coisa dizer uma coisa e aquilo não ser verdade mas Deus conhece o coração de cada um de nós Deus sabe do meu coração o mundo inteiro pode nos acusar o mundo inteiro pode nos matar mas Deus conhece o nosso coração por isso nós devemos produzir frutos não só com palavras mas com ações ações que devem ser vista na sociedade como hoje foram vistas com Saulo com Paulo quando Paulo chega de imediato o que o povo sentiu medo porque Paulo mata Paulo é perseguidor de cristão vamos correr tira ele daqui mas aí não mas aí foi preciso a intervenção Barnabé então chega e disse não agora Saulo é um homem bom ele se converteu Jesus apareceu para ele assim e assim e agora Paulo conquista cristão para a igreja primitiva Paulo então foi aceito mas um aceito assim que causou medo por isso meus irmãos a nossa ação deve ser perfeita porque não adianta eu tenho que fazer de tudo para poder respeitar os frutos da sociedade cristã o ser humano precisa ser amado o ser humano precisa ser respeitado na sua totalidade da sua essência de filho de Deus Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas e é isso que nos alegra meus irmãos Deus é maior do que tudo e ele conhece todas as coisas e se o nosso coração acusa o contrário tomemos cuidado para que não sejamos queimados como disse São João no evangelho de hoje esse é o mandamento que criamos esse é o seu mandamento que criamos no nome de Jesus e amemos uns aos outros o amor supera todas as coisas o amor transforma todas as coisas cantemos o refrão prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão mais uma vez prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão eis que eu vos dou o meu novo mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão de pé prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão peçamos ao senhor bom jesus o bom jesus padroeiro da comunidade do senhor bom jesus o bom jesus padroeiro de todos nós a graça do seu amor rezando ó bom jesus lançai vossas bênçãos sobre nossa cidade e sobre todos que aqui se dedicam ao trabalho com fé e confiança sobre os pais de família a fim de velar e mais cuidadosamente seus filhos deseando do caminho do erro e do vício sobre a mocidade para quem não cerre os ouvidos a voz da verdade e da razão confortai os humildes operários no duro labor para adquirir o pão de cada dia enfim vou ver vossos olhares para as crianças preservando-as do mal da atualidade portanto senhor vossa bênção vosso perdão vossa misericórdia senhor bom jesus abençoai senhor bom jesus abençoai senhor bom jesus abençoai senhor bom jesus abençoai viva o senhor bom jesus viva 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 o senhor bom jesus viva creio em deus pai todo poderoso criador do céu e da terra e em jesus cristo seu único filho nosso senhor que foi concebido pelo poder do espírito santo nasceu da virgem maria padeceu sobre poços filatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de deus pai todo poderoso de onde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no espírito santo na santa igreja católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém elevemos a deus irmãos e irmãs a nossas preces nossas orações rezando hoje pelos nossos irmãos falecidos João Guido Machado Raimundo Diogo Machado e pela nossa aniversariante Yasmin Jaqueline Machado a resposta será senhor bom Jesus abençoai-nos senhor bom Jesus abençoai-nos a igreja primitiva consolidava-se no temor a deus firmai senhor a igreja peregrina no anúncio do vosso nome e na vivência do amor fraterno nós vos pedimos senhor bom Jesus abençoai-nos vossos pobres vão comer e saciar-se canta o salmista inspirai os governos os governos públicos inclusivas que socorram os que estão à margem da sociedade nós vos pedimos senhor bom Jesus abençoai-nos vós nos chamais a amar não só com palavras e de boca mas com ações e de verdade tornai-os cristãos e cristãs em melhores construtores do vosso reino de amor e paz nós vos pedimos senhor bom Jesus abençoai-nos vós sois a videira verdadeira e o pai é o agricultor abençoai e favorecei o trabalho dos agricultores e de todos os que por meio de seu ofício se propõem cooperar com o bem comum nós vos pedimos senhor bom Jesus abençoai-nos aquele que permanece em vós produz muito frutos ajudai-nos a viver em união convosco e acolhei as preces que estão em nosso coração nós vos pedimos senhor bom Jesus abençoai-nos e tudo isso nós te pedimos ó pai por Cristo na unidade do Espírito Santo amém é chegado o momento da nossa apresentação das oferendas e lembra a todos que você pode fazer a sua doação para o senhor bom Jesus você está recebendo o envelope para depositar a sua doação e que o senhor bom Jesus na sua imensa misericórdia te abençoe e multiplique a ti meu Deus elevo meu coração elevo as minhas mãos meu olhar minha voz a ti meu Deus eu quero oferecer meus passos e meu viver meus caminhos meu sofrer a tua tecura Senhor vem me abraçar e a tua bondade infinita me perdoar vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração eu quero sentir o calor de tuas mãos a ti meu Deus que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar cantando a nova canção de esperança e de paz a tua ternura a tua ternura Senhor vem me abraçar e a tua bondade infinita me perdoar vou ser o teu seguidor vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração eu quero sentir eu quero sentir o calor de tuas mãos orai irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito e agradável a Deus Pai em todo o poderoso para o nosso bem de toda a Santa Igreja oremos ó Deus que pelo sublime diálogo do sacrifício nos fazeis participar da vossa única e suprema divindade concedei que conhecendo a vossa verdade que sejamos fiéis por toda a vida por Cristo nosso Senhor Amém Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação dava-vos graças sempre em todo lugar mas sobretudo nesse tempo solene em que Cristo nossa Páscoa foi imolado Vencendo a corrupção do pecado realizou uma nova criação e destruindo a morte garantiu-nos a vida em plenitude Unis a multidão dos anjos dos santos São Valdão de Alegria Pascal Nós vos aclamamos cantando a uma só voz O Senhor é santo Ele é nosso Deus O Senhor é santo Ele é nossa paz O Senhor é santo Ele é nossa paz Ele é bendito 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 Ele é bendito, Ele é bendito, está entre nós Ele é bendito, Ele é bendito, está entre nós Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tu que criaste, proclama a vossa louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, pela flor do Espírito Santo Dá vida e santa, dá todas as coisas e não cessai de reunir o vosso povo para que vos ofereça Em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito Santificai e reunir o vosso povo Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas Afim de que aceitore para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu E deu ao seu discípulo, dizendo, tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos Deu graça novamente, deu seu discípulo, dizendo Tomai em todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e aterna aliança Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eis o mistério da fé Salvador do mundo, salvai-nos Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição Celebrando agora, ó Pai, memória do vosso Filho, sua paixão que nos salve, sua gloriosa E ressurreição e da sua ascensão ao céu Enquanto esperamos sua nova vida, nós oferecemos ação de graças e sacrifício de vida e santidade Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda a vossa igreja e reconhecer o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando com o corpo e o sangue de vosso Filho Sejamos a plena do Espírito Santo Tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja Com São José, o seu castíssimo esposo Com os santos apóstolos de Marte Pedro, Paulo e todos os santos que não sentem por nós na vossa presença Fazei de nós uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha nesse mundo O vosso servo, o Papa Francisco O nosso bispo Marco Aurélio Dom Evaristo, bispo Igreja Irmã de Marajó Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistastes Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença Nessa igreja de Rio, pela Secaba Reuni em vós, Pai de Misericórdia, os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida E todos que morreram na vossa amizade Unidos a ele esperamos também nós Saciar eternamente da vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos saciai com vossa glória E por ele dais ao mundo Todo o bem e toda a graça Por Cristo com Cristo em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém Rezemos com amor e confiança Irmãos e irmãs A oração que o Mestre Jesus Que o Senhor bom Jesus Nos ensinou Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os malos Ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajuda-nos pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegi todos os perigos Enquanto em venda a esperança Nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Que disseste a vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou minha paz Não olhei nosso pecado Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo Paz, unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira nosso pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Que entreis em minha morada Mas dizei uma só palavra E eu serei salvo Tua presença sagrada Pra confirmar teu amor Faz de nós tua morada Surge um sincero louvor Brota a semente plantada Faz-nos seguir teu caminho Sempre trilhar tua estrada Desarmarem as sandálias E descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Venham o ar e comam, cantem Venham todos E renovem a esperança No Senhor O Filho de Deus com o Pai E o Espírito Santo Nesta trindade Um só ser Que pede a nós Sermos santos Dá-nos Jesus Teu poder Diz-se Doar sem medidas Deixa que compreendamos Que este é o sentido Que este é o sentido Da vida Desarmarem as sandálias E descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Vem ao ar e comam, cantem Venham todos E renovem a esperança Do Senhor Ao virmos te receber Nós te pedimos Ó Cristo Faz e vibra nosso ser E dá o encontro ao Pai Santo Sem descuidar dos irmãos Mil faces da tua face Faz que o coração sinta A força da caridade Desamarrem as sandálias E descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Vem ao ar e comam, cantem Venham todos E renovem a esperança Do Senhor Oremos Ó Deus de bondade Permanecei junto ao vosso povo E fazei passar da antiga nova vida Aqueles a quem concedeste a comunhão Dos vossos mistérios Por Cristo nosso Senhor Amém Enviai Senhor Muitos operários Para a vossa messe Pois a messe é grande Senhor E os operários são poucos A Yasmin A Yasmin Jaqueline Machado Está aqui Está não? Então leva os nossos parabéns Eu lembro que Eu lembro que Amanhã Hoje né Nós teremos missa Agora As nove E todos que estão aqui Que participou dessa santa missa Devem sair Viu? Não pode aproveitar que já está aqui dentro E querer ficar para a próxima Porque é pecado Porque vai tirar lugar de outras pessoas Então Todos devem sair Às quinze horas Nós teremos uma missa Uma missa conga Com o congado daqui de Rio Brassicaba Essa missa Ela não foi agendada Então você Se quiser participar Você pode É Vir Que não tem problema A gente vai dar um jeito de acomodar todo mundo Se o coral puder voltar às quinze Para dar uma força Caso precisa Aí vocês voltam de novo Tá bom? É Só para ver Se alguma coisa acontecer Aí vocês Entram ajudando a cantar Então Às nove agora Santa missa Às quinze a missa E às dezoito horas A santa missa Amanhã É o nosso grande dia Que nós vamos fazer A nossa carreata Com o Senhor Bom Jesus Então convidamos Todos vocês Você que tem carro Você que tem moto Você deve Se quiser Nos acompanhar Faço votos Que sim Vamos fazer uma carreata Bonita para o Senhor Bom Jesus E mais uma vez Eu peço Enfeite a sua casa Ah mas eu moro lá no alto E o bom Jesus Não vai passar O evangelho de hoje Digo que Jesus Conhece o Coração Não importa Se ele não vai passar Na sua rua Você enfeitou Porque você tem fé E você acredita No bom Jesus Então enfeite a sua casa Para o bom Jesus E eu peço Aqueles que puderem Me ajudar A comprar fogos Não é Amanhã Comércio deve abrir Quem puder comprar Caixa de fogos Daquilo de doze tiros De três Não quero não De doze tiros É Para a gente fazer Uma festa bonita Porque procissão Sem fogos É muito feio Fica parecendo enterro Então Vamos fazer doação Quem não puder comprar Quiser doar espécie Também dinheiro A gente pega E vai lá na ideia E compra Porque nós queremos Fazer uma festa bonita Mesmo sem polvo Se o polvo Não pode até bom Jesus Bom Jesus pode Ir Até o polvo É isso que a gente Precisa fazer Não é E agradecer a Deus Porque graças a Deus Ano passado Nós estávamos Todos assim É Assustados Ainda estamos Mas esse ano Ainda temos missas O povo está podendo participar E já tem a vacina E graças a Deus Muita gente já foi vacinada Quem aqui Que está aqui Que já foi vacinado Levante a mão Está vendo Você já foi Mas já passou de 60 Ah tá Então gente É graça de Deus É muita graça de Deus Não é É o nosso povo Sendo vacinado E nós seremos vacinados É palma Para o Senhor Bom Jesus Mesmo Viva o Senhor Bom Jesus Viva a nossa igreja Viva Então que Deus Abençoe a todos nós E vamos nos preparando Para essa grande festa O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Pelo Senhor Pelo Senhor Bom Jesus Por Maria Nossa mãe Nossa companheira De caminhada Mês de maio Mês de Maria Ontem São José Trabalhador Operário Desce sobre todos nós Sobre a nossa família Sobre a nossa casa Sobre o nosso trabalho Sobre a nossa saúde Sobre os nossos amigos Sobre o nosso coração A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Alegria do Senhor Seja a nossa força Um bom dia Vamos em paz O Senhor da Par Nos acompanha Graças a Deus Todos que estão aqui Devem sair Para outra turma entrar Tá bom? Não pode Permanecer Com duas missas Ó bom Jesus Do Matosinhos Aqui tendes O trono em São Miguel Com seus humildes Orfãozinhos Piracicaba É vosso quartel Ó bom Jesus Do Matosinhos Acolhei este povo É Deus fiel Somos os vossos Irmãozinhos Jesus de Matosinhos Jesus de São Miguel Dai-nos a fé Ó bom Jesus E as novas